Ora então, como é que vai ser o domingo? Nem nós sabemos! Vai ser surpresa! Vamos andar a saltar daqui para ali, dali para aqui, e de lá para cá, e de cá para lá. Só sabemos que vai haver muita música, jogos e mais jogos, histórias e brincadeiras incríveis, festa durante a tarde inteira e convidados surpresa que nem sabem o que lhes vai acontecer. Agora, o que vai saltar de alegria connosco não é surpresa para ninguém. Hoje é domingo! Até o sofá vai saltar! Estreia dia 1 de novembro na RTP1.